Hoje vai ser o dia da vingança, tá ligado? O dia de dar o truco. Já tô até me sentindo mal pelo que vai acontecer, mas... Não sei se vocês viram, mas adicionaram esse modo só de sniper. A maioria do pessoal que joga nele vai ser pra desbloquear as camuflagens. E no caso, pra tentar pegar diamante, né, nas snipers. Então vou usar o diamante do multiplayer e o diamante dos zombies da mesma classe. Quando tu balança, dá um nó na minha pança. Quando tu balança, dá um nó na minha... Beleza. Beleza. Claro. O nome do cara é Tomali. Ah é, mano, eu sempre me esqueço. Como eu uso personagens de anime nas thumbnails, etc. O pessoal me pergunta muito sobre anime. Vou deixar aí no comentário fixado a minha lista de animes, tá? O meu anime list. Por último, como eu tenho gravado mais vídeos, eu não tô assistindo tantos animes assim. Os últimos que eu tinha assistido tinha sido Asoba Sobassi e... Agora eu só tô acompanhando o Jujutsu e... Ataque... Ataque... Ó, ó, ó. Quase mordi a língua. Ataque é um Titan. Aquele vídeo jogando de Barret e o outro vídeo jogando de Iron Sight. Mano, tipo, no de Iron Sight eu tinha gravado logo depois do de Barret e eu já tava perdendo a minha sanidade mental. Então, desculpa aí se vocês tão pensando que eu tô com um probleminha. Que realmente eu tava... O que que eu tava pensando? Pra gravar um vídeo de Barret e outro de Iron Sight logo em seguida. Eu tô jogando com o microfone um pouquinho mais afastado, aí fica mais confortável pra mim. Não é possível que só eu que fique incomodado com o barulho de teclado. Mas... Movimentação tá como? O cara que chega aqui vai... Vai, chega aqui, vai... Vai, chega aqui, vai... Meu Deus do céu, eu fiquei tonto agora. Ah, mas eu acerto o tiro até tonto. Vocês sabem que eu falo essas coisas na ironia, né? Que eu... É, eu não sou... Porque a maioria dos players que eu vejo que jogam um pouco bem É meio que uma tendência os caras se acharem, sabe? Se achar, vem, eu sou o bonzão, não sei o que. Eu sei que eu dou umas reações muito estranhas. Quando eu pego umas kills legais, mas... É só isso, tá ligado? Não passa nisso. Eu acho que eu tive uma ideia, mano. Se eu pegar uma kill-can da hora, tipo, se eu ver que eu vou... Pegar um clipe da hora na kill-can, assim, eu... Vou tentar falar no chat, ser tóxico, pra ver o que que... O que que respondem. Meu Deus do céu, cara. Cara, canap contra... Esse cara tá deixando, hein? Tem como confundir um estilo desse? Cara, é o Paulo, mano. Eu juro que eu parei, eu juro que eu parei de fazer isso. Ai, mano, é um bagulho de idiota. E... Não começa, hein? Não começa. Será que tá dando pra ouvir o carro dos ovos de fundo? Ai, tradicional ovos de codorna, mano. Ovos de codorna. Quem não gosta? Pô, eu não... Tentar pegar um clipe da mesma vida. Uh, mais um, mais um. Meu Deus. Mano, se eu pego... Ah, que? Dei trade? Ah, não. Isso aqui tinha até trade com o cara. Beleza, eu tomei o outro. Ai, mano, que top, velho. Na moral, não, não, não. Tomei na jabirada. Nossa, mano, esse maluco aí tá de hack, né? Tá horrível. Esse maluco aí jogando, velho. Papo caca. Meu Deus. É? Pô, mudou o spawn, cara. Tá zoando. Mano do céu, o tal é como um fire. Começou com aquela paradinha. É muito tirosa. Por que os caras tem que ficar aqui em cima, assim? Vai, então. Campeira aí. Campeira aí. Campeira aí. Mano, tô no streakzinho top, hein? Se eu jogar de boa, dá pra me pegar um nuke. Dez-nove. Dez-nove. Foi que esse mapa só pega os caras muito de frente, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Que quadzinho gostoso. Mano, se eu pegar um nuke agora, eu vou ficar muito feliz. Não, 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 não. Eu não queria fazer isso, mas vou ter que fazer. Mano do céu, velho. Que streak top que eu tô, seu louco. Pior que eu tô nervoso, mano. Eu não sirvo pra pegar nuke porque eu fico nervoso. Mas essa line-up do quad foi muito linda, velho. Ó. Quanto que eu tô? 24? Acho que eu tô mais, né? Não dá, mano. Eu fico nervoso. Fico tremendo. Que triste a vida. Mano, eu morri. Sabia que ia morrer. Eu sabia que ia morrer. Ah, mas tá suave. Peguei um quadzinho, pelo menos, no streak legal. Eu acho que eu tô gritando no microfone. Vou mostrar a classe rapidinho aqui pra vocês verem como é. Cano de tigre. Lanterna. Carregador de sete. A última coronha. E a penúltima coronha. E falei errado. Beleza.